Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje galera, neste canal alimentício, vamos provar aqui mais um lançamento. Essa semana tá cheio de lançamentos. É a semana de lançamentos. Eu acho que esse canal, essa semana, é um lançamento. É um lançamento. Se você for ver, Merzi, quantos vídeos de lançamento tá saindo, galera? Vários. Mais um agora aqui na nossa mão, uma barrinha de chocolate super diferente, galera. Super lançamento, né galera? E até que enfim, já faz dias que eu venho fazendo propaganda dessa barrinha aqui no canal pra vocês. É verdade. Que a Lacta lançou, que é uma barra de chocolate ao leite com recheio de baunilha cremoso com pedaços de biscoito Oreo, galera. Meu Deus! Já vou falando pra vocês. Eu achei assim, totalmente diferente porque a Lacta já tinha a Lacta, né? A barrinha Lacta com pedaços de Oreo, mas era o chocolatinho seco. Chocolate branco também, né? Isso, branco. Mas agora como tá na moda de ser tudo recheado, tudo muito gostoso, diferente, eles trouxeram essa daqui e tava assim uma escassez no mercado. É que na verdade assim, quando o produto é muito, muito novo, né amor, geralmente você encontra uma dificuldade pra encontrar nos primeiros dias, né? Isso, nos primeiros dias tem uma dificuldade. Mas agora já tá proliferado, galera, a barrinha de Lacta com chocolate ao leite da Oreo, já tá por tudo. E vamos agora experimentar. Vamos ver o que que a gente vai achar. O que que nos espera, né? O que que nos aguarda nessa barrinha de Oreo, né amor? Tô bem ansiosa assim, que pelo preço dela achei que saiu barato. Quanto a gente pagou na nossa barrinha de Oreo no mercado? A gente pagou 5,69, galera. 5,69. A barrinha de Lacta com Oreo é uma barrinha assim que não me agradava muito. Eu também não. Não me apetecia muito o sabor de Lacta ali com Oreo, assim pra mim não combinou muito. É, tá bom. Eu também acho que não combinou muito e o que eu achei bem legal, que agora já que a gente tá na época de Páscoa, né galera? A Lacta, eles lançaram então a barra, o mini ovo também recheado ali com aquela camada cremosa ali de Oreo e o ovo gigante, né? E o ovo gigante. E o ovo tamanho família ali com aquela camadinha cremosa também. Eu acho que a Lacta é uma das marcas assim que mais se apegou no Oreo também, né? Sim, demais. Porque você veja assim, a Lacta ela tem vários produtos com o Oreo. E o Oreo em si na verdade assim, ele tá assim em tudo, né? Proliferado. Ele tem bolacha, ele tem chocolate, ele tem tudo. Tem o chinelo, né galera? Tem o chinelo. Então o Oreo virou uma sensação de momento. Sim, com certeza. Eu acho que o Oreo aí é um dos últimos produtos que virou sensação aí com tudo em sabor, recheio, né? Exatamente. Mas também vamos pensar, né? Um produto americanizado, galera. Por que não estourar, né? Exatamente. Pena que aqui no Brasil ainda não chega todos aqueles sabores que tem lá nos Estados Unidos, totalmente diferente. Eu sei que igual lá no Japão tem uns totalmente diferentes, que é tipo com cerejeira. Com aqueles matinhos que eles gostam. Tem vários produtos, né? Isso, tipo assim, em várias regiões. E aqui no Brasil o único lugar que veio? Baunilha, chocolate e morango. Exatamente. Só que assim, você veja comigo uma coisa. O Oreo em si, ele é um biscoito que tomou uma febre assim, tão desproporcional que a gente não consegue nem ter noção, né? A não ser a bolacha Oreo mesmo ali que foi lançada muito tempo atrás. Mas agora eles estão colocando em tudo, tudo, tudo. Você tem que se acostumar a comer as coisas com Oreo, né? Exatamente. Pra entrar na moda. Exatamente. E vai no sorvete? Tem no sorvete. Vai em qualquer restaurante, com qualquer sobremesa. Tem Oreo. Tem Oreo. É tipo assim, o principal do cardápio. E com quem você fala, gosta de Oreo. Gosta de Oreo. Qualquer pessoa. Você é uma pessoa que gosta muito de Oreo, médio ou pouco? Eu gosto assim, vou falar tipo de 100% gosto de 10. Eu gosto de 10 também, porque eu não sou muito fã de Oreo. Eu acho assim que a bolacha do Oreo, quando tá nos produtos, tipo barra de chocolate. Sim. Eu prefiro ela mais lisona. Sim. Isso. Ou com algum amendoim. O meu chocolate preferido é chocolate com amendoim. É muito bom. Que daí fica gostoso. Fica delicioso. Agora com as bolachinhas de Oreo, assim, não é uma coisa que me encanta muito pra mim comer, sabe? Igual, o Oreo pra mim, o mais gostoso de todos, é o tradicional. A bolachinha de Oreo, galera. Porque ela é totalmente cremosa. Assim, aquele recheiozinho. Ela é muito crocante. E ela, assim, diferente das outras bolachas do sabor, né? Mas, eu acho que nas coisas, eu não gosto tanto. Não gosta tanto. Eu agora tô curioso pra uma coisa. Pra ver como é que é esse rechado da láctea. Sim. E uma coisa que eu já notei que aqui, ó. Por exemplo, os quadradinhos, eles não vêm afundados. Eles estão meio superficial, assim, pra caber bastante recheio. Pra poder caber o recheio, né? Porque se você for levar em conta as barrinhas de talento, elas têm uns quadradão e a espessura dela é até maior do que essa da láctea, né? Sim. E só que ali onde que tem o desenho dos quadradinhos, ela é afundadinha, assim, ó. Ela é afundadinha. Faz um desenho. E aqui não, ele é só um carimbo, parece. Só um carimbado pra parecer a marca da láctea, né? Aqui tem um quebradinho que dá pra ver que dentro ali tem um compartimento pro recheio, né? É verdade. Se você for ver. Então vamos partir, amor. Vamos partir. Vamos partir, ó. Já pra nós ver aqui como é que é o nosso recheinho de... Nossa. Nossa. Só que tem uma coisa que eu já não vi. Tá duro. Óleo. Uma coisa que você não viu e outra coisa que eu não vi é cremosidade. É pra ser seco mesmo. Ser cremoso, né? É pra ser cremoso. E não tá gelado, né, amor? Não tá gelado. Um detalhe que não tá gelado. E já vou avisando. Ela também, eu comprei no mercado e tava calorzinho. Tava calorzinho, né? Estranho, né? Engraçado. Eu achei... Fica enfarelando. Tá parecendo de cima com uns farelo, ó, de açúcar. Nossa. Engraçado, né? Meu Deus. Não achei legal, galera. Não achei legal também essa consistência que veio, né? Meio empedradinha, assim, meio sequinha demais. Isso. Eu acho, assim, que tinha que ser cremoso, né, galera? Eu também acho. Talvez seja. Não sei se a nossa barra aqui sofreu alguma alteração do clima, né, amor? Sim. Algum vento, algum frio, algum calor extremo aí, talvez, né? Mas vamos pensar. Que aqui tá falando assim. Recheio. Não fala recheio cremoso. Não fala cremoso. Ele é meio que uma farofinha. Isso. Ele ficou, assim, na consistência de uma farofinha. Você parte ele ali e ele vai esfarelando em pedacinhos, como se fosse uma farofinha de chocolate branco, né? Mas eu acho que se fosse cremosinho, ia ser mais legal, ó. Porque aqui ele só fala, ó, recheio. Não fala que podia ser recheio cremoso. É, recheio sabor de baunilha com biscoito. Isso. E os biscoitos também... Ah, o biscoito tem bastante aqui, amor. Dá pra ver, ó. Ah, tem bastante. Aqui nessa parte que vai dar pra vocês verem bem o recheio. Bastante pedacinhos de óleo, pelo menos, né? Pelo menos? Pelo menos vem bastante pedacinho de óleo, mas o recheio... Vamos ver se esse saborzinho vai dar, se essa consistência dele vai dar alguma interferência no nosso sabor, né, amor? Sim. Porque eu, assim, prefiro esse recheio cremoso, se você prefere. Mas também, quem sabe, vai que quando coloca na boca, a hora que ele começa a derreter, vai ficar cremoso. A hora que derreta, né, amor? É tudo uma surpresa. Nós aqui, o de chocolate, ultimamente, só temos tido experiências gostosas. Gostosas. Nós, assim, não somos muito de falhar chocolate ruim, né? Não. E o chocolate sempre vai ser gostoso. Não tem um chocolate assim que você diga, nossa, que o chocolate é ruim. Chocolate é chocolate. Chocolate sempre vai ser chocolate. Só que esse daqui, agora, por essa consistência de recheio aqui, vai ficar meio estranho da gente provar, né? Tá meio estranho. Tá meio seco, assim, né? Então vamos provar pra nós ver se o nosso recheio é desse jeito, se o sabor tá gostoso. Se esse recheio dê óleo na nossa barrinha láctea de chocolate ao leite, vai valer a pena, né, amor? Isso aí, galera. Vamos experimentar, então. Quando a gente coloca ele na boca, galera... Pera aí que a gente pensa ainda, tá? Ele parece, assim, que ele junta. Ele mistura. Mas ele parece meio que uma farofinha esse recheio, né? Sim, eu não gostei. Um pozinho, né? Se for pra ser desse jeito, ajuda nós a descobrir, galera. Se você comprar essa barrinha de chocolate ao leite da Oreo, ajuda a gente a saber se essa barrinha é pra ser mais cremosa ou é pra ela ser nessa consistência mais seca, o recheio mais seco. Sim, vamos pensar que às vezes... Pera que a nossa, né? Tipo, às vezes pegou muito sol ou alguma coisa e ela ficou assim. A primeira que a gente tá abrindo de um super lançamento, a gente vai avaliar pelo que veio aqui, né, galera? Com certeza. O que veio aqui é uma consistência de recheio bem fareluda, bem farinha, assim, né? Isso, farinha. Só que quando você põe na boca ela junto com o chocolate, ela dá a mesma sensação de cremosa, assim, ela derreta. Isso, daí ela mistura, sabe, galera? Ela dá aquela umidificada ali na boca com a saliva, né? E ela acaba virando gostosa. Sim. Mas até você molhar ela, ela parece que é uma farinha. Parece que é uma farinha e tem bastante pedaço de Oreo. Bastante? Então, os pedacinhos de Oreo são grandes, são graúdos, os pedacinhos, assim, fartos de bolacha Oreo. Se você é fã de Oreo, quando você morder ela, você é creminho. Mas só que a consistência não atrapalha na hora de comer. Não, na hora que você come não acontece. Não, não atrapalha. Só fica estranho, porque a gente tá acostumado com um negocinho mais molhadinho, uma consistência mais mole, assim, pra você só pôr na boca ela derreter aqui e fazer um trabalhinho a mais pra ela juntar com o chocolate, né? Sim, galera, mas não é que isso seja ruim. É gostosa. É muito bom. Sim. Gostei, assim. Também gostei. Mas, por falar, por tudo que eu andei vendo e tudo, achei, assim, não tá nas minhas expectativas muito altas, assim, sabe? Sim, tá na média, assim, se pode dizer. Quando a gente provou o ovo, o ovo era cremoso, galera. Galera, tipo, eu tava esperando que a barra seria igual, sabe? Eu também esperava isso, porque quando você tem um outro produto que é da mesma marca, o mesmo produto, a mesma coisa... Mesma linha, digamos assim. É a mesma coisa, se você for ver, só um formato diferente, né? Sim, galera. A gente esperava, mas vamos ver, conforme for o comentário dos inscritos. Isso! Porque a gente quer a ajuda de vocês. Deixa nos comentários se vocês já provaram e se vocês não provaram igual a gente, se vocês acham que é assim mesmo. Porque produto inovador, produto novo, pode ter um recheio de uma cremosidade diferente. Claro, com certeza. A consistência é diferente. É diferente. E se for assim, pra mim, vai ser um ponto positivo, até ser diferente, né? Inovador, igual o Bruce falou. Gostei, galera. Compraria de novo? Compraria de novo, achei ela assim... Só que assim, a diferença que a gente nota aqui muito é por conta do chocolate ao leite, né? Leite! Sim! Entre o chocolate ao leite e o chocolate branco, igual é o laca com óleo. Qual que você gostou mais? Laca óleo ou o lacta óleo, né? Que é com chocolate ao leite. Sim, eu prefiro com chocolate ao leite, porque eu achei que ele não ficou doce. Ficou doce. Porque o laca, o laca é muito açúcar, muito doce. E aqui não. Aqui, apesar de ter o recheio, ter a bolacha, ter o chocolate ao leite, ele não é doce. Ele não fica doce, ele fica mais assim, neutro, né? Isso! Ele dá uma quebrada, assim, naquele adoção. Porque quando a coisa é muito doce, você não vence comer muito, né? Não, não vence. E o que a gente gosta é de eliminar a barrinha na hora, né? Com certeza, galera! Galera, sensacional! Muito bom! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aí se você já provou dessa barrinha. Se você não provou, se você acha que esse estilo de recheio da lacta vai pegar na gente, galera. E se você não provou, você vai querer comer depois desse vídeo? É, vamos ver se o recheio é assim. Vão acompanhando nos comentários. Tá saindo vídeo todo dia. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Porque, como eu já disse, todo santo dia, né, Nurzi? Porque todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Valeu!